Aos pés da Serra Gandarela, essa maravilha, Cachoeira Braúna, comemorando o mês das águas e parabenizando as pessoas que cuidam, cuidam das águas. Que sejamos todos nós também cuidadores de todo o viacho, de toda a cachoeira, de toda a nascente, nas nossas serras, principalmente as serras que dão essas águas maravilhosas, que vão concorrer para o Rio das Velhas, formando a Grande Bacia. Parabéns a todos os protetores das águas, a todos os guardiães das águas. Legenda Adriana Zanotto